Música Muito boa noite Sousa, boa noite nossa querida Cidade Sorriso, boa noite Cajazeiras, boa noite nosso sertão, a Paraíba, o Brasil e o mundo que acompanham nesse momento a TV Diário do Sertão. Nessa transmissão histórica, pela primeira vez, um site tem em Sousa um estúdio de televisão. Isso realmente é uma, chega a dar um alcance muito grande à cidade, uma visibilidade enorme e nós temos o prazer de fazer parte do diário do sertão.com.br aqui em Sousa na retransmissão do programa. Esse programa de número 1, programa Frente a Frente, edição de número 1, eu, Jackson Queiroga, estarei com vocês sempre trazendo grandes entrevistados. E hoje, frente a frente comigo, eu tenho o prefeito de Sousa, André Gadeira, que gentilmente aceitou o nosso convite de estar hoje aqui conversando com nossos também internatos, conversando conosco e trazendo suas opiniões, seus pensamentos a respeito de muitos temas. Inclusive, no segundo bloco, temos o quadro Que Nota Você Dá? Em que o convidado vai pontuar alguns assuntos, também algumas personalidades, dando nota 10 ou 0. Não vale ficar em cima do muro. Ou 10 ou 0, prefeito, para que nós possamos saber as opiniões do prefeito de Sousa, André Gadeira. André, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de ter aceito o nosso convite de estar aqui hoje. É um prazer falar com você nesse momento. Nesse, como eu falei, que faz parte da história de ter em Sousa um estúdio de TV, levando as informações para todo o planeta pelo endereço diariodosertão.com.br.tv. Muito bem-vindo, André Gadeira. Boa noite, André Gadeira. Boa noite a todos que nos assistem, que nos assistem, que nos assistem, que nos assistem. É uma alegria muito grande de estar fazendo parte desse programa, programa número 1, ao seu lado. Espero que traga bons fluidos, traga uma boa sorte. E já, antemão, parabenizar a Peterson e a toda a sua equipe de ter acreditado, de ter esse sonho colocado em prática e hoje estar em Sousa, podendo transmitir ao vivo um programa da nossa cidade. Uma cidade grande, uma cidade pujante, de uma cidade forte, de poder também mostrar a todos que estão espalhados por esse mundo afora, às vezes até matar a saudade da cidade do Sorriso. Então, para mim, é uma alegria muito grande de fazer parte hoje dessa estreia, de aceitar o seu convite com o maior prazer, com a maior alegria. A gente poder estar discutindo aqui alguns pontos que você possa trazer em relação à administração pública, em relação à nossa cidade. Enfim, de poder ficar frente a frente com você, Jacques, de poder discutir, de conversar. E não estava sabendo dessa parte do programa em que a gente tem que pontuar alguns pontos, algumas pessoas, não sei. Mas estamos aqui para poder conversar e poder se apresentar para os sozenses e para todos os brasileiros, que com certeza muita gente está nos assistindo nesse momento, fora de Sousa, fora da Paraíba, de poder matar um pouco da saudade e matar a saudade, mas também de tomar conhecimento do que está acontecendo na nossa cidade. André, vamos começar falando do início de sua carreira, né? O seu começo na vida pública, quando despertou em você interesse pela vida pública? Quando você se viu como político? Como é que começou essa sua vontade de seguir na vida pública? Olha, Jacques, a nossa família sempre foi política, né? Ela sempre teve membros disputando eleições, participando desse fim desde o Manoel Gadelha. E isso, mas que não tive a alegria de conhecer, mas na realidade veio de André Gadelha. Não é uma família política, né? Tem um histórico familiar político muito grande, né? A história iniciou quando o meu avô, André Gadelha e irmãos, que era Zé Gadelha, Clotário, Lelela e suas irmãs, quando fundaram a indústria, né? Algo do Eira, André Gadelha e irmãos. Os negócios se expandiram e terminaram ingressando, continuando a tradição da família Gadelha na política paraibana. E meu avô iniciou a sua carreira como candidato a prefeito de Sousa. Isso o irmão já no seu quarto e chegou até o sexto mandato de deputado estadual, doutor Lelela, doutor de Paragadelha. Meu avô foi prefeito de Sousa em 60, na década de 60. Logo depois chegou a disputar a eleição de vice-governador ao lado de Pedro Gundim. Uma disputa onde o voto era desvinculado. Você votava no governador, você votava no vice-governador. Chegou a vitória, chegou a ser vice-governador. Assumiu o governo do estado por várias vezes. E teve também o seu irmão, Zé Gadelha, foi deputado federal. Enfim, a família respira política. Mas o lado, vamos dizer, o lado de André Gadelha, o lado de Zabilo, tinha surgido Lindolfo. Verdade. Lindolfo Pires. Seu primo legítimo. Primo legítimo, neto de Zabilo. Surgiu como político, mas não levava o nome da família. Nunca usou o sobrenome Gadelha na política. E a parte de Zé Gadelha, teve os filhos Doca Gadelha, deputado. Teve Paulo Gadelha, deputado. Marcones Gadelha, deputado. E aí, logo quando me formei em 97, terminei meu curso de administração, voltava a Sousa, ingressei na vida empresarial e terminei trabalhando também junto, fazendo um trabalho junto ao SEBRAE, em 97, início de 98. E ficamos naquele sentimento de pensar em entrar na vida pública, de disputar uma eleição, mas pensando também na formatura, pensando de colocar os negócios para frente, de levar para o lado empresarial. E em 2000, quando... Lembro demais, numa tarde, é que foi uma tarde memorável para mim, me marcou muito. Estava ainda trabalhando no SEBRAE, às 5 horas da tarde, terminou o expediente, chegava à minha casa e meu pai estava chegando dos seus negócios. E eu perguntei, quem vai ser o nosso candidato a prefeito, em 2000? Aí ele disse, olha, não tem ninguém. Aconteceu uns problemas com o nosso candidato, e nós não temos candidato a prefeito ainda. Mas no último dia, não é hoje? Para fechar a chapa, para disputar a eleição. Naquela que foi uma eleição disputadíssima, né? Disputadíssima. Quatro forças, assim, que disputaram de forma muito forte, né? Forte. Então, naquela tarde, eu lembro demais, e nós saímos na sua caminhoneta e fomos até o posto de Aderfácio, como era o posto Massapê, conhecido o posto de Aderfácio. E lá estava toda a família, estava Marcondes, estava Paulo, estava Salomão, estava a Doca, e estávamos discutindo sem saber como é que nós iríamos lançar um candidato a prefeito quando nós estávamos no dia da convenção, no último dia. E nós tínhamos que lançar um candidato, até mesmo de vereador. Nós não tínhamos a chapa de vereador. E, diante de tantas discussões, chegamos a um ponto de trazer Salomão para a Sousa. Salomão estava em sua residência própria, estava instalando esse shopping que hoje nós estamos aqui, estava vocacionado à vida empresarial, e quando o Marcondes fez o convite para Salomão, na mesma hora ele estava presente e ele olhou para mim e fez, eu aceito, mas eu queria que aquele grandão fosse o meu vice, em 2000. E aí eu fiquei sem entender, porque eu estava ali mais como um torcedor, como um eleitor, como um membro da família que estava discutindo, ouvindo, né? Nem discutindo, estava ouvindo. E na mesma hora, meu pai perguntou, e aí, André? E eu não soube responder, porque eu não sabia se era bom, se era ruim, o que é que eu podia fazer. Naquela hora, eu fiquei atordoado. Até então não tinha tido nenhuma experiência. Não, eu fiquei atordoado, sem entender aquele negócio. E aí eu vim para casa e conversei com minha esposa e com minha mãe, e disse, não, comece a sua vida pública, se você tem interesse, comece como vereador. E na mesma hora, à noite ainda, eu acho que já para 8 horas da noite, chegamos a ir até o SESI, já estávamos no SESI, com a chapa já, um candidato a prefeito fechado, que era Salomão, e eu levei o conhecimento de todos que queria entrar, que ia ajudar na chapa, mas como candidato a vereador. Ia começar a minha história pública ali no ano de 2000. E terminou sendo Leonardo, o vice-prefeito, no ano de 2000. E Leonardo tinha acabado de passar num concurso da Ambev, estava trabalhando no Goiás, teve que modificar toda a sua vida para a política, né? Porque era o nosso sangue, a nossa vida, a nossa história. E nós fomos, nós realmente entramos de corpo e alma na disputa. Salomão saiu com 1% na pesquisa e ganhou a eleição. Porque se a eleição não tivesse sido roubada, como foi provada logo depois, nós tínhamos ganho a eleição diretamente no voto. E eu fui o vereador mais votado na coligação, na época, do PFL. Nós éramos do PFL. Fui o mais votado da coligação, terceiro mais votado da cidade. Cheguei a ter 1.104 votos na primeira votação. Estava recém-chegado de João Pessoa, onde passei oito anos estudando. E, para mim, foi uma alegria, né? A aceitação do nome, a história da família. Começamos a dar continuidade. E aí foram passando os anos, né? Fui, trabalhei junto, fui oposição em 2000 ao prefeito, que, na época, João Estrela, em 2002, Salomão assume, fizemos parte do governo de Salomão. Quando foi em 2004, uma redução de vereadores da Câmara. Onde os vereadores, nós éramos 11 na época dos 17, em consenso, escolheram o meu nome. Tirava um vereador da Câmara, abriria mais uma vaga. Supostamente, eles achavam que, naquele momento, eu estava numa situação boa de ganhar a minha reeleição. E nós saímos de vereador para vice-prefeito. E ganhamos as eleições de vice-prefeito em 2004, com mais de mil votos. 1.103, ou foi? 1.116 votos. Nós ganhamos as eleições para... Então, tudo começou nessa reunião em que você foi sugerido, vamos dizer assim, sugeriram o seu nome a ser político. Inclusive, Salomão, para você ver como as coisas encaixam, o destino, a vida da gente, ela tem um significado. Eu saí do emprego e o vi como um mero espectador e torcedor, e lá você ser o preferido, você ser apontado. Você pode dizer que deve a sua vida pública a Salomão Gadelha, pelo menos de início. Com certeza, com certeza. Foi o que me apontou, foi o que abriu a mente e deu coragem para que eu enfrentasse. Porque depois que eu registrei a minha candidatura como vereador, eu ainda tive que pedir licença ao SEBRAE, depois eu tive que ainda tirar as certidões. Eu passei, no mínimo, mais de 20 dias em dúvida se eu seria candidato. Porque ainda tinha aquela resistência, recém-casado, a esposa grávida, início de vida. E a gente sabe que entrar na vida pública, você tem que se dedicar. Você tem que se entregar de corpo e alma. Muitas das vezes você deixa a família sempre em segundo plano. Você vai deixar ela em segundo plano quando tem um fato político. Então, tudo aquilo dentro da minha casa era novidade. Meu pai, para meu pai era novidade. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Então, as pessoas não imaginavam que eu subisse num palanque, que eu discursasse, que eu viesse agora para um programa, poder falar, ser entrevistado. Então, sempre fui uma pessoa muito tranquila, muito calma e tímida acima de tudo. Então, as pessoas ficaram assustadas. Eu não acredito que André vai entrar na vida pública. Porque as pessoas não acreditavam pelo meu jeito de ser, do meu jeito de me comportar. Mas a vida tem sido muito generosa comigo em relação à política e em relação à vida pública. Foram muitas campanhas até hoje, muitos embates políticos. Na sua opinião, qual seria a principal dificuldade de um político em plena uma campanha eleitoral? São muitas, mas o que você apontaria como o principal problema de um político durante um pleito eleitoral? Olha, se você buscar uma campanha municipal, Jackson, você vê a dificuldade do dia a dia. Você está todos os dias ali, você tem que conseguir chegar, vamos dizer, em Sousa. São quase 20 mil prédios. Você chegar, no máximo aí, 70% ou 80%. Você conseguir visitar. E você conseguir conversar. E você conseguir levar a mensagem. Porque são poucas as pessoas que vão ainda aos comícios. Quando acabou o show místico... Porque, para mim, era a forma mais... Vamos dizer... Era a forma mais humilhante do político. Era quando tinha um show místico. Você pagava uma banda cara, para a banda tocar meia hora. E quando você fosse falar, o cara dizia, não, eu quero ouvir mais banda do que ele escutar. Então, quando acabou o show místico, poucas pessoas se interessaram de ir lá escutar a sua mensagem. De escutar o discurso, de escutar o seu projeto. Então, a dificuldade que eu acho, a nível de município, é você conseguir visitar seus amigos. Às vezes, você está no meio da campanha, o cara fala, você não quer meu voto? Você não teve na minha casa? Tem pessoas que, se você não visitar, não vota. Eu perdi voto na campanha de prefeito, porque eu não cheguei na casa de várias pessoas. André, você não foi, mas o outro foi. Faltou consideração comigo. Tem muito disso. Agora, a dificuldade de campanha estadual, como fiz para deputado, A dificuldade é você chegar numa cidade que você, muitas das vezes, só passa por ela. E você visitar famílias e as pessoas conseguirem ver que realmente você tem aquele projeto para aquele mandato. Então, essa dificuldade de você discursar, de você chegar para uma família que você acaba de conhecer, E você abrir um pouco da sua vida. Porque você tem que contar a sua história. E, graças a Deus, onde nós chegamos, fomos bem recebidos. E todas as cidades que planejei tirar votos, tirei mais do que nós esperávamos. Você participou, você perdeu a eleição em 2008, por uma pequena diferença de votos. Você venceu a eleição em 2012, por uma diferença considerada também não muito grande, ou pequena, no universo de quase 40 mil eleitores. Na sua opinião, o que é que mudou de um pleito para o outro? Em 2008 para 2012, o que é que mudou na cabeça do eleitor, que deu, lhe tirou a vitória num pleito, ou lhe deu no pleito seguinte? Olha, tem alguns sentimentos, Jackson. Em 2008, existe um sentimento muito forte na cidade, que é o sentimento de mudança. Isso é um sentimento que aconteceu para a campanha do governo de Estado, a última campanha. Então, foi uma campanha que nós estávamos, era o governo, era vice-prefeito do governo, onde o governo teve alguns atrapalhos, houve alguns problemas, aconteceu na gestão, e terminou repercutindo negativamente para a continuidade de um terceiro mandato. E nós sabemos que você fazer o sucessor é muito difícil. Mesmo num governo enxuto, num governo organizado, é difícil você fazer o seu sucessor. Mas, mesmo assim, a nossa campanha foi a campanha mais acirrada do Estado da Paraíba. Nós estávamos disputando contra o governo do Estado. Nós tínhamos o governador contra. Nós tínhamos o poderio financeiro empresarial, praticamente todos contra a nossa campanha. E, mesmo assim, foi 0,2% a diferença. Cento e 21 votos. Você acha que o governo do Estado, na época, Cássio Cunha Lima, ele atuou em favor do candidato Fábio Taironi? Claro, atuou, visitou, fez comícios e até financiou. Nós sabemos, a partir do momento, não oficialmente, na sua conta, mas quando você tem um hospital regional que faz cirurgias, que faz exames, que é obrigação, mas quando uma pessoa pública, um candidato, um agente político, leva aquela pessoa e resolve o problema daquela família, contabiliza. Não são todos, mas contabiliza a consciência da pessoa cheia que você vai contabilizando aqueles votos. Então, o governo atuou muito contra a nossa gestão em 2008. Nesse momento, no momento do pleito, como é que estava a sua relação com o Salomão Gadelha na época? Como é que estava no pleito? Como é que vocês estavam? De muita confiança, de ter sido escolhido como candidato a prefeito, por ele mesmo, de acreditar no meu trabalho, de acreditar no meu empenho de fazer o melhor para a Sousa. Então, foi eleição apertada. Perdemos a eleição. Na época, ainda sobre a eleição, na época, se falava muito na questão do seu vice-prefeito, seu vice-candidato a prefeito. Não teria correspondido em relação a voto. Você confirma isso? Como é que foi? Não, Jackson, eu não vejo dessa forma. Quando o vereador, na época, a Vani, depois foi ser secretário de turismo, ter sido escolhido como vice-prefeito, nós estávamos querendo prestigiar São Gonçalo. Fazia tempo que São Gonçalo tinha uma liderança de destaque naquele distrito. E nós queríamos colocar logo um vice-prefeito. E o meu projeto de levar uma subprefeitura para dentro de São Gonçalo era justamente para que São Gonçalo pudesse ter voo próprio, de ter suas secretarias, de ter uma assistência melhor, de ser uma pessoa que nasceu, que viveu dentro do perímetro. Então, o nosso pensamento, a gente pensou muito mais em São Gonçalo do que na contabilidade do que ele pudesse trazer de volta para a gente. Então, o nosso pensamento era isso. Olha, eu acredito que correspondeu, mas é o sentimento, o sentimento de mudança, Jackson. Ele passa por cima de muitas coisas. As pessoas não querem saber quem é um candidato. Não, eu quero mudar, eu quero testar, eu quero usar outro, eu quero que outro entre. Então, esse sentimento é muito forte. Mas, mesmo assim, repito, foi muito apertada a eleição. Em 2010, saiu de uma campanha que, para mim, foi vitoriosa, apesar de ter perdido, cresci muito com resultados das eleições de 2008. Mas, quando cheguei em 2010, que fui para uma disputa estadual, onde nós tínhamos que atingir acima de 20 mil votos, e nós sabíamos, naquele momento, que Sousa precisava de um representante, e que Leonardo estava deixando a Assembleia Legislativa, que fez um grande trabalho na Assembleia, para ser candidato a deputado federal. Então, nós sabíamos do nosso compromisso, sabíamos que Sousa precisava continuar a ter essa cadeira legislativa. Então, nós ocupamos esse espaço. Ocupamos esse espaço e fomos para a disputa. E foi uma disputa muito bonita, porque eu pedia à Sousa, naquele momento, um voto. Em meus discursos, eu dizia, Eu só quero que vocês acreditem que eu quero representar vocês, que eu quero representar Sousa, que eu quero defender o nome de Sousa na Assembleia, que eu quero levar Sousa para ser divulgada na Paraíba. Então, eu só peço esse voto a vocês. Fiz isso. Saí de Sousa. E confesso que, dos 90 dias de campanha, se eu passei mais de 15 dias na nossa cidade, foi muito. E, nesse momento, como é que foi, pela primeira vez, disputar com o seu primo Lindoúfo Pires o voto dos eleitores? Como é que foi? Claro que não era majoritário, mas houve uma disputa. Como é que foi, nesse momento, ter que competir com o seu primo? Houve uma polarização. Ele já deputado por vários mandatos, e nós estreando, praticamente, na disputa estadual, um discurso diferente, um programa de trabalho diferente. Mas, graças a Deus, a cidade soube distinguir, soube separar quem era André, quem era o candidato Lindoúfo. E, graças a Deus, ganhamos as eleições. Ganhamos as eleições em Sousa com quase 2 mil votos, quase 3 mil votos de diferença. Cheguei a 33 mil votos, onde os pensadores políticos aqui de Sousa, que tem vários cientistas políticos, faziam contas e mostrava que André era o quinto suplente do PMDB. E nós, devagarzinho, andando, feito formiguinha, visitando os municípios, visitando o Vale do Piancó, visitando o Vale do Rio do Peixe, na capital, em Bahia, em Santa Rita. Enfim, nós tínhamos um planejamento, nós tínhamos um planejamento de ser votado em 98 cidades. Em 98 cidades, nós tínhamos lideranças. Vereadores, suplente de vereador, prefeito, lideranças. Então, 98 cidades estavam planejadas para eu conseguir tirar votos. E consegui chegar aos 171 municípios, porque as cidades, elas irradiam o seu nome. Então, eu tirei votos desde... A única cidade que eu tirei um voto, que essa história é engraçada, foi a cidade de Malta. Malta não tinha ninguém, mas tinha uma pessoa que era amiga de minha mãe e chegou para ela em uma viagem que ela fez. Ela disse, olha, eu sou de Patos, mas eu voto em Malta. E se em Malta tiver um voto só, diga ao seu filho que esse voto é meu. E depois da eleição, a gente foi olhar onde nós tínhamos sido votados, e Malta tinha lá um voto. E aí a gente ligou para Toninho, o nome dele é Toninho, o empresário, aí é agradecendo, fizemos uma festa com aquele voto dele. Então, a eleição, ela foi muito... Ela foi acirrada, a nível de Sousa, mas ela, para mim, foi assim, foi empolgante. Porque você chegar em uma cidade como Itabaiana, lá no brejo, você chega a visitar areia, você vai visitar Monteiro, você chega e tirar votos. Eu fui majoritário em Itabaiana com 3.500 votos. E olhe que eu andei mais em Itabaiana na campanha do que em Sousa. Mas é complicado. Você tirar, Jaco, você tirar um voto numa cidade que nunca lhe viu, que nunca lhe viu, mas vem a história da família. quando chegava, dizia, ah, você é o que do deputado Leonardo? Você é o que do senador Marcondes? Oh, o calçamento da minha rua, quem colocou foi Marcondes. Chegava no outro local, olha, já votei no seu primo Paulo, já votei no seu primo Doc. Então, vem a história da família. Isso tudo acaba somando, né? Soma, com certeza. É o cartão de visita. André, em relação à eleição mais atual, de 2012, nela você teve mais de 18 mil votos a favor e mais de 18 mil contra. Isso lhe preocupa no pensamento de uma reeleição? Não, pelo contrário. A cidade de Souza, Jackson, ela sempre vai ter essa eleição. Ninguém vai ter uma eleição folgada em Souza. A eleição de Souza, ela tem dois lados. Ela sempre vai ser dividida em dois lados. Então, isso não me preocupa, porque perdi para o 121 e ganhei para o 751. Então, cresceu a diferença. Por quê? Porque tinha gente mais desgostosa no governo. E olhe que eu estava contra o governo do estado e contra a prefeitura. E o povo quis. É diferente. Você tem que tratar bem o povo. Naquele momento que ontem fez um ano, né, da sua vitória. O que é que passou pela sua cabeça, tendo essa vitória, como você falou, contra o governo do estado, contra também a prefeitura da época. O que é que passou pela sua cabeça no momento em que as urnas disseram o André é o novo prefeito de Souza? Olha, ontem, confesso, Jackson, que eu agradeci no domingo, quando assisti minha missa, eu agradeci já antecipadamente o resultado que tinha feito no dia da eleição. Todas as eleições, como é de costume, eu assisto a minha missa, antes de ir para a rua, antes de ir fazer meu ato de cidadão, de lá dar meu voto, eu agradeço a Deus por estar ali, agradeço a Deus pela minha família, agradeço a oportunidade, o espaço que a cidade estava dando naquele momento, e agradeci também de estar ali comemorando um ano de governo, um ano da eleição, como se diz, um ano de ter ganho, e um ano de estar à frente da prefeitura, porque nós temos que pedir muito a Deus, dias melhores, nós temos que pedir muito a Deus pela nossa família, para a nossa vida, mas temos que agradecer. Verdade. E passado já mais de nove meses, né, da sua gestão, em Rápas Palavras, como é que você vê esse momento? Como é que você avalia o momento da sua administração, passados mais de nove meses? Jackson, nós estamos passando por dificuldades, todos os municípios estão passando, não é, não é, Sousa que é diferente, nós estamos passando, além da queda da FPM, no mês de setembro, nós tivemos uma queda de 22% do FPM. Então, além disso, além das reduções de IPI do governo federal, porque quando as pessoas me perguntaram, uma vez, sendo entrevistado em Brasília, prefeito, essa isenção de IPI e tal, eu disse, olha, isso é para o nordestino manter os empregos do sul, porque quando você faz uma isenção de impostos federais, tira do nosso FPM, e aí mantém os empregos de lá e reduz o nosso aqui. Então, isso é muito injusto, o que a União faz com os municípios. Nós estamos passando por essas dificuldades, e além disso, nós estamos passando por esse problema da seca. Então, mas mesmo assim, nesses nove meses de governo, eu tentei ser um prefeito presente na cidade, um prefeito que está na prefeitura todos os dias, estando em Sousa. atendo a todos que chegam no gabinete, já elaboramos 46 projetos, já encaminhamos aos ministérios através do SINCONV. Nós já conseguimos ressuscitar emendas do senador Vitalzinho, que colocou para a Sousa logo após o pleito eleitoral. Nós já conseguimos encaixar empenhos de emendas parlamentares do deputado Leonardo Gadelha, nós já conseguimos pavimentar seis ruas em Sousa, nós já conseguimos pavimentar com massa asfalto três avenidas na cidade, já fizemos uma pequena praça, pagando salários em dia, aumentamos salários, melhoramos a merenda escolar, melhoramos o transporte escolar, melhoramos o fardamento que não existia, nós implantamos um sistema de saúde diferente, hoje no nosso posto de saúde existe médicos, existe dentistas, existe remédio na farmácia, existe remédio no posto de saúde, existe atenção ao povo. Agora, são nove meses de governo, recebemos uma prefeitura totalmente perdida, totalmente perdida, Jackson, isso eu lhe confesso, encontrei a prefeitura com oito inadimplências no calque, fomos tirando, tirava um, aparecia a outra, teve um momento de você pensar em desistir, porque na hora que nós limpamos os oito, os oito impedimentos que o município tinha de receber recursos federais, apareceram seis de uma hora pra outra, e aí nós fomos resolver os outros seis, um por um, pra poder estabilitar de receber recursos federais. Em recente participação na imprensa, o ex-prefeito Fábio Tayroni disse que a Sousa vivia no momento o caos político-administrativo, eu não vejo dessa forma, isso é discurso de quem perdeu a eleição, discurso de quem não teve o direito de disputar, porque você está na sua reeleição, está no seu direito de reeleição. prefeito André, o que é que se acha aqui entre nós? Qual o motivo levou Fábio Tayroni a não topar ir pra reeleição, a não aceitar ser novamente candidato? Na sua opinião, como político que é experiente, que conhece, o que é que você acha a respeito desse assunto? A rejeição. O político não pode ter rejeição. Quando o governo ele é rejeitado e o candidato ele tem uma simpatia do povo, ele ganha eleição. Porque quem ganha eleição não é governo, não. Quem ganha eleição é o candidato, é a pessoa. Então, a rejeição dele era muito grande. E ele vendo que ia ser desmoralizado, não disputa a eleição. Na sua opinião, teria sido receio, medo de disputar. Seria isso? Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Prefeito, essa última pergunta desse bloco, para terminar, recentemente, o TRF da 5ª Região em Recife marca o pauta para julgamento de um processo chamado Carta Marcada. Te traz algum receio esse julgamento? Qual é o seu ânimo em relação ao julgamento do Carta Marcada? Olha, Jackson, sempre com muita naturalidade, tranquilidade de quem está correto no que fez. Nunca, nenhuma vez, nenhum momento passou pela minha cabeça de ir lá, de pedir adeamento, de tentar tirar a caminhada do processo. O processo vai acontecer dia 29. Vamos aguardar o resultado. Isso foi um assunto falado por tantos aí durante a campanha eleitoral. Me atinge moralmente. Me atinge moralmente. Por quê? Você não pode, eu não posso dizer que eu sou isso ou aquilo sem a justiça julgar. Vamos aguardar a justiça julgar. Dia 29 está aí. Vamos aguardar os fatos. Estou não ansioso, mas com a esperança que justiça seja feita em relação ao nosso nome, em relação à gestão do prefeito Salomão. Porque, Jackson, você não pode ser condenado sem direito de defesa. eu acho que isso está na Constituição Federal, nosso assinamento de defesa. Não tive direito de me defender. Vamos aguardar. Isso aí já está chegando. Está mais perto do que longe. Programa Frente a Frente. Hoje, conversando com o prefeito Luiz Souza, André Gadelha. Finalizando esse bloco, já trazendo a informação de que você que está em casa pode interagir conosco através do Facebook e também do Twitter. Essa é a TV Diário do Sertão pela primeira vez levando as imagens de Souza para todo mundo no estúdio montado aqui em Souza juntamente com a redação do portal Diário do Sertão. Teremos, com certeza, uma programação feita de Souza para Souza e para todo mundo na TV Diário do Sertão. Você acessa através do endereço www.diariodosertão.com.br barra tv. Vamos a um breve intervalo comercial. Na volta eu trago o nosso O Que Nota Você Dá? E aí o nosso convidado vai dar notas a temas ou pessoas. É um quadro interessante. Se não sai daí eu volto já já com o próximo bloco que é O Que Nota Você Dá? TV Diário do Sertão A sua TV online O melhor lugar para presentear o seu filho é na Leia Livraria e Magazine com a maior sessão de brinquedos e presentes da cidade e região. A Leia Livraria e Magazine conta com uma ampla diversidade de jogos, carrinhos, bonecas, bicicletas, velocípedes, bonecos, quebra-cabeças, jogos educativos e muito, muito mais. Escolha o seu presente para o Dia das Crianças na Leia Livraria e Magazine e pague como preferir. Nos cartões Visa, Master e IP Card. No carnê em até oito vezes. E cheque também. E mais, compre a vista com quinze por cento de desconto e pague só em dezembro com o seu décimo terceiro salário. Leia Livraria e Magazine porque toda criança merece ser feliz. No mês da independência, seja independente e venha para a Dical. Sair com seu Fiat Zero na hora. Na Dical, você compra toda a linha Fiat com taxas especiais a partir de 0,79%. Novo Uno Quatro Portas completo a partir de trinta e dois mil e quinhentos. E você, produtor rural ou pessoa jurídica, venha conferir os descontos especiais para a venda direta da fábrica. Dical Fiat, prazer em lhe atender bem. Cajazeiras e Souza na Paraíba e em Pau dos Ferros no Rio Grande do Norte. O doutor Oscar Sobral Neto está atendendo agora no Centro Médico Sabino Rolim Guimarães na rua Francisco Dércio Saraiva número trezentos e sessenta e cinco centro por trás do Banco do Nordeste. Atendimento de segunda a sexta manhã e tarde. Prepare-se para ser um grande caçador. O Lojão Rio do Peixe apresenta Caçadores de ofertas. Todo dia o Lojão terá uma nova oferta pra você. Basta entrar e procurar a sua. Essa linda estante viena apenas doze vezes de trinta e dois e noventa. Roupeiro Delta apenas doze vezes de vinte e nove e noventa. E atenção para essa oferta. O Roque é quinhentos e um apenas dez vezes de trinta e dois e noventa. Sem juros. E mais. No Lojão você pode realizar seus sonhos comprando com o cartão Minha Casa Melhor. Lojão Rio do Peixe. Fazem realizar o seu sonho. O Laboratório Central Lab acaba de receber novos e modernos equipamentos de análises clínicas. O Pentra oitenta e o Syncron CX cinco. O segundo da Paraíba. Rompendo a barreira da evolução tecnológica e oferecendo automação total. O resultado é mais agilidade na entrega dos resultados dos seus exames com o reconhecido, renovado e certificado padrão de qualidade Contro Lab. Central Lab. Um laboratório único. Presente em três estados e quatorze cidades. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. TV Diário do Sertão. A sua TV online. Assista a programação da TV Diário do Sertão através dos seguintes sites parceiros. SeteCandeeiros.com.br AcontecePB.com.br AlôSertão.com.br AraçazFM.com.br BlogDoFurão.com Cajainformado.blogspot.com.br CanalNoite.com.br Cofemac.com.br DiamanteOnline.com.br FolhaVipDeCajazeiras.blogspot.com.br IbiarAgora.com.br PBAtual.com.br ParaíbaUrgente.com.br PBEmFoco.com.br PedraBrancaNews.com RadarPB.net SertãoInformado.com.br ValeInformado.com E F5Paraiba.com.br Fique de olho nas novidades. De volta ao programa Frente a Frente pela TV Diário do Sertão. Nessa primeira edição, primeiro programa gerado aqui de Sousa. Desde já nosso muito obrigado pela sua audiência, pela sua sintonia. Nesse programa que é histórico, é o programa de número um, programa Frente a Frente pela TV Diário do Sertão. Você interage conosco através do endereço facebook.com.br Diário do Sertão e também pelo nosso Twitter. Manda mensagem para cá que nós vamos talvez elencar uma pergunta interessante para a gente fazer ao prefeito ao final. Manda para cá a sua pergunta. E com certeza, prefeito, agora vamos para o quadro que nota você dá. Esse quadro eu vou explicar o que está em casa. É um quadro novo, vou explicar o que está em casa. É assim, temos 10 envelopes aqui. Em cada envelope desse tem o nome de uma personalidade ou um tema específico. E aí o senhor vai tirar o envelope, discretamente vai olhar o envelope, o conteúdo do envelope e vai dizer se dá 10 ou 0. Se der 0, você traz para cá que eu vou guardar. Se der 10, você vai dizer por que o 10 e aí a gente vai revelar quem é que está no envelope. Então, esse é o programa Frente a Frente, recebendo o prefeito de Sousa, André Gadelha. E com certeza temos aí, obrigado a você que está nos acompanhando em Sousa, em Cajazeiras, em Patos, em João Pessoa, em Campina Grande. Você que está fora do Nordeste, em São Paulo, no Rio de Janeiro, nos acompanhando. Você que está também fora do país. Temos amigos, inclusive, na África, na Ásia, nos Estados Unidos, que nesse momento nos acompanham. É, tem vida aí do sertão aqui de Sousa. Essa é a edição de número 1. Com certeza temos aí boas perspectivas para a programação aqui em Sousa. Prefeito, vamos começar. Vamos lá. Temos aqui de 1 a 10. O senhor vai escolher um envelope aí na sequência que o senhor quiser. Vai ver discretamente quem é. Vai dizer se é 10 ou 0. E aí vai dizer o porquê se for 10 e vai me entregar para revelarmos depois. Vamos lá agora de 1 a 10, prefeito. Vamos começar pelo 8. Número 8. Pode pegar o envelope número 8. Pode pegar o envelope. Só que discretamente veja quem está nesse número 8. E aí, 10 ou 0. 10? 10. 10. Pode colocar de volta. Por quê? Deixa eu ver também aqui. Veja aí. Isso aqui é 10. Isso aqui é 10. Por quê, prefeito? Deixa eu dar 10 a esse tema. Por quê? Veja bem, Eduardo. O momento que nós temos hoje em Sousa é um momento de mudança. Um momento histórico para a administração pública. E esse órgão, esse departamento, que foi mal usado durante os 4 anos... Quer dizer que ele foi mal usado? Mal usado. Não faltou gestão. Ele não foi bem gerido? Ele não trouxe os resultados que poderia trazer? Nenhum. Como disse no início do programa, nós temos quase 20 mil edificações em Sousa. Encontrei esse órgão sucateado, com apenas 800 hidrômetros. Mas, Nenhum, nesse seu discurso vai dar zero, né? Você está falando que estava ruim. Mas eu vou chegar no 10. Ah, tá. Tudo bem. Vou chegar no 10. Tudo bem. Recebi zero. Recebi zero. Quando você recebeu, ele valia zero? Zero. Aí eu já antecipo o nome, que é o Daesa. O Daesa. Deixa eu mostrar aqui para o telespectador. Ele dá nota 10, envelope 8, para o Daesa. Pois não. E vou chegar no 10. Quando recebemos o Daesa, com quase 20 mil edificações, com apenas 800 hidrômetros instalados. Dos 800 hidrômetros, 600 quebrados. E uma arrecadação, aproximadamente, de 100 mil reais. As pessoas, praticamente, pagavam as taxas de cobrança de água. No primeiro momento, fizemos esse planejamento. Compramos 5 mil hidrômetros. E começamos a instalar os hidrômetros. Com as instalações, chegamos a mil. Substituindo já os quebrados, substituindo os que não estavam sendo mais utilizados. Então, nós saímos de uma arrecadação de 100 para 300. Começou o governo. Começou o governo. E aí chega a seca. Mesmo assim, nós já fizemos mais de 10 quilômetros de esgoto. Perfeito. Mas o seguinte. A diretora da Daesa, em entrevista recente, ela disse que, pelo menos, menos de 100 pessoas pagavam a água em dia. Então, como é que pode ter um faturamento de 300 mil se... Mas aí eu fiz um refiz. Eu dei permissão que as pessoas fossem lá negociar suas dívidas sem juros. Parcelar-se sem juros e sem correções. E aí as pessoas começaram a pagar. Por quê? Eu estava fazendo... Estava acontecendo obras no Daesa. Nós fizemos quase 10 quilômetros de esgoto. Nós já fizemos instalação de água em vários bairros que não tinham. E aí o que é que acontece? É a situação, Jackson. Nós planejamos. Quando foi no mês de julho, a Ana chega e faz. Desliga a bomba que fornece água para a Sousa. E aí o Daesa hoje é criticado porque muitos da oposição criticam o Daesa como se fosse o responsável pela distribuição de água. Nós quem distribuímos a água. Mas como conseguimos distribuir a água, Jackson? Se eu não tenho água para distribuir, como é que eu coloco água nas casas das pessoas se não tem água nos nossos canos? Quem libera a água é a Ana, é a Agência Nacional de Água. Se lá, para bombear a Sousa, nós precisamos de duas bombas ligadas 24 horas. Hoje eu tenho uma bomba ligada 24 e a outra ligada 8. Então não existe pressão no cano para chegar água em todas as casas. E o pior, as pessoas estão agora implantando um motor, uma bomba, que se chama bomba, e colocam na rede principal dentro da sua casa e conseguem sugar a água com mais força para a sua residência, deixando aquele que não tem... E acaba tirando do vizinho. Tira do vizinho. Então, o Daesa hoje é 10. Por quê? Existem várias empresas, empresas multinacionais. As empresas... E posso até dizer algum nome de uma delas aqui, como a Queiroz Galvão, como a Aldebrecht, como a Mendes Júnior, que quer fazer parceria com o Daesa. Porque vê viabilidade econômica. Porque a Mendes Júnior não viria para a Sousa se não tivesse um departamento forte, com rentabilidade e com um futuro promissor. Mas seria parceria de que tipo? Uma parceria pública e privada. Ela entraria com know-how de quê? Investimento em Sousa. Nós temos apenas 37% da nossa cidade com esgotamento sanitário. E nós precisamos avançar muito com esgotamento. Porque esgotamento é saúde. E o governo passado não fez esgotamento. Pelo contrário. Criou um problema seríssimo com o canal do Estreito. Foram quase 8 milhões de reais tirados do governo federal para um projeto falido. Está aí. O canal ainda recebendo esgoto. As ruas que eram para ser interligadas ao canal vivo, ao lado do canal do Estreito, não aconteceu. E os 7 milhões foram por água abaixo, foram por esgoto abaixo. O Daesa, se não tivesse acontecido essa seca, nós iríamos chegar no mês de dezembro com faturamento superavitário e com investimentos avançando. Nós paramos os investimentos porque as pessoas começaram a não pagar mais. Mas não é porque não estava pagando, é porque não tem mais água. Porque se só tem água na sua casa 15 dias, eu só posso cobrar 15 dias de água, 15 dias de consumo. Então, até as nossas faturas diminuíram. Porque não tem água nos canos. Mas acredito muito nesse departamento. Temos grande planejamento para ele. E nós vamos, com certeza, quando regularizar essa questão de água e de chuva na nossa região, nós vamos deslanchar com o Daesa. Vamos agora para o próximo envelope. Estamos entrevistando o prefeito André Gadelha. Ele já deu nota 10 para o número 8 da ESA. Vai escolher mais um envelope para ver se é 10 ou 0, para ver qual será a opinião dele. Fica à vontade, prefeito. De 1 a 10, exceto o 8. Vamos no 6. Número 6. Vai abrir, discretamente vai ver. Vai dizer se é 10 ou 0. Aí, se é 10 ou 0. Aqui é... É 10 ou 0? Aqui é 1.000. Nota 1.000. Por que nota 1.000? É 10, acho que... Pessoas que... Eu vou revelar para o público. Ele dá nota 10 ao casal Maximino e a Lenice. E os pais... Você podia ter deixado esse envelope para o final, porque aí o senhor me deixou todo desconcertado. Mas é a sequência. Mas são as pessoas que me ajudam onde estão. Tenho certeza que eles sempre estão presentes na minha vida. Ajudou muito no meu ser, do André, o amor que tem é muito grande. Às vezes a gente... Hoje eu moro na casa que eles moraram e a vida inteira tive a alegria de hoje morar nela. A gente sente o cheiro ainda, sabe? A gente escuta a voz. É um negócio que... É um fenômeno assim que a gente só sabe quem passa. Só sabe quem passa. Não adianta eu estar dizendo a uma pessoa que está nos assistindo nesse momento, que tem um pai ainda, ou que tem uma mãe, ou que tem os dois. Não sabe, não vai entender qual o sentimento. Mas me diz na infância, como é que era o Massimo na infância? Bateu muito em André? Não. André era um menino muito levado na infância, perfeito? Ajudei muito a eles, mas... Dona Lenice, ele salvava de alguma surra? Como é que era na infância? Ela salvava nas peripécias da juventude aí, como há sempre as mães ajudam. Inclusive de falecimento bem recente na infância, né? Recente, que foi um dos motivos que fez com que eu repensasse na minha vida, porque no momento ela não queria que eu disputasse a seleção de prefeito. Ela não queria. Por quê? Ela disse o porquê? Porque ela estava muito, assim, vislumbrada com a minha posição em João Pessoa. Ela chegava nos lugares onde eu encontrava amigas, porque minha mãe é de João Pessoa, e as amigas diziam, ah, vi seu filho na televisão, ah, gostei que o seu filho fez. E ela começava a me ver, assim, olha, André, está aqui, o mundo está aberto para você aqui, você vai voltar para a Sousa, para a prefeitura, para aquele dia a dia, para aquela disputa. E ela tinha vindo de uma derrota de 2008. Estava comemorando a vitória, e no segundo mês de mandato, o senhor já era líder de oposição contra o governo. Então, assim, meu crescimento na Assembleia foi meteórica. Então, ela cresceu comigo nesse momento, né? E ela ficava assim, ó, se você perguntar a mim se você quer que eu aceite você ser candidato a prefeito, eu vou dizer que não. Mas você faça o que o seu coração mandar. Ela sempre, a gente sempre conversava, e eu dizia, mãe, porque a senhora está vivendo esse momento agora novo na nossa vida, assim, junto com minha esposa, a gente, o nosso casamento consolidou mais, né? Porque eu comecei a ter mais tempo para a minha esposa, eu comecei a ter mais tempo para os meus filhos de João Pessoa, eu comecei a realmente a viver a família, né? De ter momentos de cinema, de teatro, de passeios, enfim, comecei a ter um momento familiar diferente do dia a dia, né? Que realmente, e o que acontece hoje como prefeito? Eu saí de casa hoje, era seis da manhã. Quando eu saí, meus filhos estavam dormindo, né? E vou chegar agora, provavelmente já tem um jantado, já estão prontos para dormir, para começar o dia na escola. Então, isso é uma dificuldade, e ela via muito isso. Minha mãe sempre foi muito caseira, muito junto do meu pai, meu pai também sempre foi muito junto da gente. E umas coisas que ele sempre me dizia, olha, acompanha os filhos, né? Escuta os seus filhos. E eles não escutavam, escutavam as minhas irmãs, né? E ele teve o prazer ainda de conhecer meus dois filhos. Eles acompanharam meus dois filhos, mas sempre... E assim, às vezes, eu fico, Jackson, me cobrando, porque eu queria ser muito mais para os meus filhos do que meu pai foi para mim. Às vezes, a gente quer o melhor para os filhos. Pelo menos o que o seu pai lhe deu. E às vezes, eu falho, com toda sinceridade, eu não tenho um acompanhamento como meu pai teve comigo, né? Por conta desse meu dia a dia. Mas quando eu posso, assim, eu me dedico à família, aos meus filhos, e olha que meus filhos já cresceram rapidamente. Foi ontem que casei, já tenho filho já fazendo 14 anos, meu menino já fez 10 anos. Então, as coisas passam muito rápido, né? Passam muito rápido. Prefeito, vamos agora a mais um envelope, dessa feita de 1 ao 10, claro, exceto a 6 e a 8. O prefeito está abrindo os envelopes, dando 10 ou 0 a assuntos ou personalidades que aparecem nos envelopes. Lembrando que não tem meu termo, não vale 5 ou 6, é 10 ou é 0, aqui no quadro que nota você dá no programa Frente a Frente da TV Diário do Sertão. Você é internauta, obrigado pela grande audiência em Sousa, em Cajazeiras, em Pombal, no Sertão, em Campina Grande, em João Pessoa e no Brasil. Uma audiência estrondosa nesse primeiro programa. Peço que vocês continuem conosco, que amanhã, já vou adiantar, prefeito, amanhã quem vai estar aqui conosco, nosso programa é nas terças e quartas-feiras. Amanhã estaremos aqui o professor João Bosco, lá do Monteiro Lobato, que é o ensino Bosquinho. Ele vai estar aqui falando muitos assuntos e vai também passar por esse teste aqui, né? Então, você fique conosco, continue conosco hoje e continue também amanhã na edição 2, programa 2 do Frente a Frente. Vamos lá, prefeito? Agora, os bons que vão vir logo após esse programa, já vão em preparado, né? Já, já vem preparado. Eu pego em surpresa aqui. Vamos lá, vamos para o 4. Número 4, pode abrir discretamente, veja quem é, diz se dá 10 ou 0 e diz porque... Olha, esse envelope, gente, esse envelope aqui do número 4 mexeu com o prefeito, viu? Deu uma, mexeu. Ele olhou para o nome assim, olhou diferente, prefeito. Fica à vontade para dar a sua nota. Eu vou dar 10. 10? Eu vou dar 10. Pois não. Eu vou dar 10. Por quê? Porque a gente não pode generalizar todos. Eu acho que em todo o meio existem os bons e existem os ruins. E você não pode ser generalizado como os políticos são. Tem pessoas que dizem, eu não quero conversar com um político que nenhum presta. Todos calçam 40. E o poder hoje da imprensa... Eu vou mostrar para o telespectador. Ele dá nota 10 à imprensa, especificamente à imprensa de Souza. Ele dá nota 10. Pois não, prefeito, pode falar. Por que, Jackson? Eu vejo que a imprensa tem muito a acrescentar à população. Existe a imprensa do bem e existe a imprensa do mal. Existe a imprensa que leva a notícia verdadeira, que leva o fato verdadeiro e tem aquela que macula, que quer o mal, que às vezes atinge a sua pessoa e não o seu governo. E isso tem acontecido em Souza. Isso é a parte de uma imprensa que quer o mal da cidade, quanto pior, melhor para eles. E esquecendo que a cidade cresce para todos. Se a cidade cresce, todos ganham. Mas esse pensamento do calor, do pensamento político e até mesmo pessoal, interfere no andamento dos fatos. E recentemente eu tive que ingressar. É isso que eu ia perguntar. O senhor deu nota 10 à imprensa souzense, mas moveu recentemente processos na justiça contra alguns que fazem parte da imprensa de Souza. Por que isso, prefeito? Entramos com 12 ações por danos morais. Contra um só militante da imprensa. E contra a rádio, uma emissora. Contra a emissora. Porque eu não sou contra a liberdade de imprensa, pelo contrário. Eu acho que a imprensa tem que divulgar. E se você, se a imprensa acha pontos fracos, negativos no governo, você fala do governo. Você não fala da vida... O senhor está aberto a ouvir críticas em relação ao seu governo, prefeito? Com certeza. Isso é uma das críticas que a gente cresce. Quando a imprensa traz uma crítica, que a gente vê que é uma crítica que busca a resolutividade daquele problema, é uma crítica que termina sendo construtiva. Porque a gente vai em busca de defender, de resolver, de resolver aquele problema que foi levantado. Prefeito, mas o seu governo, com seus secretários, que a gente sabe que o governo não é apenas o prefeito, né? O prefeito, ele tem os auxiliares que acompanham o seu trabalho. O senhor acha que, nesse momento, os seus auxiliares, tanto de primeiro e segundo escalão, também estão preparados para ouvir críticas, como o senhor diz que está? Olha, tem pessoas de temperamento diferente. Eu sou preparado para escutar... Agora, tem momentos, como disse, que leva para a vida pessoal, Jacos. Aí você não tem como. Por quê? O que acontece diariamente, você entra na vida pessoal. Aí você chega em casa, tem uma... Minha filha sofreu no colégio, né? Sofreu um bullying. Bom, isso é uma revelação. O prefeito, nesse momento, no programa, traz um fato novo, que a gente não conhecia, que a sua filha sofreu bullying no colégio de virtude de críticas que ele havia sofrido no rádio, segundo ele, de forma pessoal. Explique melhor para você. Com certeza. E cheguei até a conversar com a diretora da escola. Porque eu não ia admitir que isso acontecesse por funcionários. Mas é que não foi nem para os colegas de... Não, para os funcionários. Que seja mais grave. Mais grave. Cheguei a dizer, ou isso para, ou a gente vai levar, vai ter outras consequências. Mas eu fui lá, porque era através da imprensa que as pessoas queriam divulgar e ir em sala de aula, de chegar e comentar e fazer referência à minha filha. Minha filha tem 13, vai casar 14 anos agora, em dezembro. Então, ela já entende das coisas. Já não é uma criança. E você sofreu com isso. Então, eu tive que entrar com a ação para que respeito a minha pessoa. Porque ali, você falar do governo, já, você pode falar. Está no seu direito. Levanta os fatos. É o direito que dá a lei de imprensa. Você mostrar os fatos. Agora, você falar da minha vida pessoal, não. Você não dou o direito de você falar da minha vida pessoal. Então, na minha vida pessoal, e ali, quem entrou com a ação foi o pai, o esposo, o amigo. Eu chegar na cidade de Pombal, onde tem eleitores meus, de dizer, rapaz, o que está acontecendo no teu governo? Tu é aquilo mesmo? Porque eu não te conhecia desse jeito. Então, são coisas que, se eu não tomasse uma decisão, uma posição, eu ia ficar desmoralizado. Não o governo, mas sim a minha pessoa. E eu tenho uma história em Sousa, eu tenho uma história de vida em Sousa, eu não quero manchar a minha vida e nem vou deixar ninguém manchar a minha vida irresponsavelmente. Então, tive que recorrer à justiça para me defender. Ok. O prefeito deu nota 10 à imprensa de Sousa, mas fez ressalvas em relação a processos que ele moveu recentemente contra um ou mais membros militantes da imprensa souzense. Prefeito, estamos conversando com o André Gadelha, prefeito de Sousa, no programa Frente a Frente, aqui pela TV de Aibos Sertão. Você nos acompanha pelo link de aibosertão.com.br barra tv e também traz conosco pelas redes sociais, pelo Facebook e também pelo Twitter. Prefeito, de 1 a 10, exceto os que o senhor já tirou. Vamos lá com mais um número. Vamos lá no 1. Número 1, começando o número 1. Vamos lá, prefeito, o descartamento vai ver, não vai mostrar ainda e vai trazer a sua opinião nesse momento. Que é 10. Também 10. 10. É, realmente, dificilmente daria menos de 10. Até agora o prefeito, lembrando, são 4 cartas, o prefeito deu 10 e está todas elas. Prefeito, por que 10 a essa? Olha, Sousa é uma cidade, costumo dizer em todos os lugares que passem, tem a oportunidade de falar sobre Sousa. É uma cidade abençoada por Deus. É uma cidade que tem um dedinho de Deus. Não tem o que discutir. Que as demais não tenham ciúme da nossa cidade. Mas nós temos o melhor corpo do Brasil. Nós temos o turismo religioso muito forte. Nós temos... O prefeito dá nota 10 à potencialidade turística da cidade de Sousa. Pode prosseguir, prefeito. Nós temos o Vale dos Dinossauros. Nós temos o pôr do sol mais duradouro do planeta. Então, nós somos uma cidade que tem um potencial muito grande para crescer economicamente. O que precisa é mostrar ao mundo quem somos nós. Onde está Sousa? Divulgação, né? E eu não medi distância e esforço desde quando assumi a prefeitura. Fazendo carnaval, fazendo São João, participando de feiras turísticas. Recentemente, nós fechamos com o Richard. Foi uma hora de programa no SBT. Sobre Sousa. Sobre Sousa. Domingo passado, sábado passado, novamente... Domingo. Domingo passou novamente. Sousa e Areias. Saiu na Fox. Então, nós divulgamos, nós precisamos divulgar quem é Sousa. Nós precisamos mostrar a nossa cidade ao mundo. Porque, por ter certeza, nós temos que ser vocacionados. E Sousa tem que ter uma vocação turística. Nós temos um comércio forte. Nós temos uma agricultura que vai ser uma das mais fortes da Paraíba e do Nordeste, quando a transposição chegar. E nós precisamos ser vocacionados ao turismo. E nós vamos divulgar Sousa quanto for preciso para poder lucrar com isso, de trazer investidores para cá. Prefeito, e em relação ao turismo, esse ano tem ou não tem Festival do Coco? Não, infelizmente, nós não vamos fazer, Jacos. Recebemos a Prefeitura sem ter feito o Festival do Coco, que foi um erro. Era para ter feito o ano anterior. Porque perdeu a eleição, não fez. Quem perdeu? Sousa. Agora, esse ano, eu não tenho motivos para fazer um investimento que nós estávamos pensando, que era um investimento alto, mas que nós íamos ter a lucratividade. O retorno, né? Quando nós investimos quase um milhão de reais no nosso São João, nós pensamos muito mais para o comércio. E aí você pergunta a CDL, você pergunta a Associação Comercial, o lucro que o São João deu ao comércio de Sousa. Os barraqueiros, a rede hoteleira, os postos de combustível, farmácia, enfim. O dinheiro girou muito mais de um milhão de reais que foi investido pela Prefeitura. Então, o Festival do Coco nós estávamos planejando e já pré-agendado, com dupla como Jorge Mateus, como Skank. Já estava conversado. E nós íamos fazer um grande Festival do Coco. E espero que o próximo ano seja um ano de bom inverno, que nós possamos colocar em prática essa grande festa e ressuscitar o Festival do Coco, que morreu nos últimos quatro anos. Estamos conversando com o Prefeito de Sousa, André Gadelha, aqui no programa Frente a Frente, da TV Diário do Sertão. Prefeito, temos aqui mais alguns números. O senhor vai de um a dez, exceto os que o senhor já tirou, obviamente. O senhor vai escolher um dos números... Fui no primeiro, vou no último agora. Número dez, certamente, vai ver qual o conteúdo, se é uma pessoa, se é uma personalidade, para dar dez ou zero aqui diante do programa. Qual a sua opinião? Dez ou zero? Eu vou dar dez. Olha, ele deu dez. E vou fazer algumas ressalvas. Veja só, o dez que o prefeito deu, não me parece muito com cara de dez, prefeito. Me permite. É um dez meio mais ou menos. Como não dá cinco? Enfim, é um dez mais ou menos. E claro, ele vai explicar por quê. Porque o senhor dá um dez com ressalvas ao Ministério Público, atuação aqui na cidade de Sousa. Pois não, prefeito. É um órgão que tem que fiscalizar, tem que ser o fiscalizador. É atuante o de Sousa. E, às vezes, a gente fica a ressalva. Nós vamos partir o que, desde janeiro, nós estamos tentando conversar com o Ministério Público, a questão dos medicamentos. Hoje, a Prefeitura, Jackson, desde janeiro, nós estamos pagando uma média de R$ 60 mil por mês de remédios que o Ministério Público obriga, exige que você dê aquele medicamento. E correndo risco até de ser preso, se você não cumprir aquela decisão ali, a pedido do Ministério Público. E muito desses remédios não é de obrigação no município. Muito desses remédios não é do município. Recentemente, eu paguei uma cirurgia de R$ 41 mil. Se a Prefeitura não tiver o dinheiro naquele momento, eu vou ser preso? Então, para isso, tem que ter um planejamento. Agora, recentemente, eu recebi uma decisão judicial de comprar um remédio mensalmente de R$ 18 mil. Eu pago mensalmente um leite, seis latas de leite, que custa R$ 3.500. Então, se você não tiver um planejamento financeiro, o que é que eles fazem? O dinheiro está na conta. O Ministério Público vai lá e manda sequestrar o dinheiro. Aparentemente, ele já é retirado. Teve uma cirurgia, que para fazer em Recife, de mais de R$ 40 mil. Sequestraram o dinheiro do município. Depois, a família fez por R$ 28 mil. Então, R$ 12 mil teria que retornar ao cofre público. Não retornou? Ainda não. É uma informação importante que o senhor traz nesse momento, de que uma cirurgia que valeria R$ 41 mil, que foram retirados das contas do município, foi feita muito mais barato e ainda esse dinheiro não voltou. O senhor espera que... Agora, é isso onde ficam as ressalvas. Mas seria essa a atuação do Ministério Público? Não seria o próprio juiz que dá ganho de causa nessas questões? Mas quando você tem o êxito, parte do Ministério Público. Você tem que ir para ele. Tudo nasce no Ministério Público. No Ministério Público. Eu acho que tenho sempre me conduzido de sempre entrar num acordo com o Ministério Público para tudo que se é feito. O Ministério Público, no concurso, eu defendo a Prefeitura. Por que, Jairson? Porque desde o primeiro dia que o promotor, o doutor Leonardo, assume a cidade de Sousa, ele participa desde o primeiro dia na Câmara de Vereadores até o último dia da suspensão do concurso. Isso aconteceu. Por que no último dia do concurso, os 45 minutos do segundo tempo, suspende alegando o tipo de licitação que foi feita. Quer dizer que o Ministério Público, desde o começo, o prefeito, sabia que a licitação era aquela. E só veio se manifestar, segundo o senhor, já na véspera, né? Na véspera. Os 45 minutos do segundo tempo. E, recentemente, em Cajazeiras, o Ministério Público diz que a licitação que foi feita em Cajazeiras está dentro dos padrões corretos das licitações. A licitação feita lá em Cajazeiras foi a mesma feita em Sousa? Idêntica. Mesma empresa. Inclusive, a empresa, no posicionamento do Ministério Público de Cajazeiras, ressalta como a única empresa, fundação gabaritada para fazer concurso público na Paraíba. Então, quando nós aceitamos fazer o concurso público, Cajazeiras, porque era um discurso e promessa minha como político. Você, como prefeito, você fazer um concurso público, você, muitas das vezes, vai contra o interesse do seu eleitor. Por quê? Vamos dar um exemplo. Hoje, a Prefeitura de Sousa tem aproximadamente 800 contratados. Por que eu fiz o concurso de 500? Com 500, eu resolvo. Não resolvo? Por que eu contratei 800? Porque tem um efetivo que se encosta no... Passa da idade de aposentar, pede ao prefeito para não se aposentar, para não ter perda salarial. Mas que não tem condições mais de exercer a função... Quer dizer que, segundo o senhor, aquele contratado estaria carregando o piano, segurando as pontas... Vamos falar uma linguagem mais popular. Segurando as pontas, a Prefeitura seria aquele que é contratado. Porque aquele que está realmente no cargo por concurso público não estaria mais em condições de trabalhar, de assumir o seu serviço. E não vou mais segurar. Já convoquei. Esse, até dezembro, eu estou aposentando quase 90 pessoas. Então, são 90 pessoas que estão sendo substituídas. O senhor não teme pelo andamento da máquina perdendo 90? Já está prejudicada hoje. O senhor contrataria mais 90 para pôr no lugar? Para contratar de forma... Não, eu já tenho essas pessoas contratadas. Já estão trabalhando. Mas os 90 estão recebendo praticamente sem trabalhar. Mas aí eu agi pelo coração. Eu agi não pela razão, mas de dizer a um funcionário que ia ter uma perda salarial de mil reais por mês. Um professor, por exemplo. Um professor. Um professor não vai se aposentar com dois mil reais de salário. Então, ele não quer sair da sala de aula. Porque se ele sair, ele vai perder na aposentadoria. E aí eu não tive como... Aí eu agi pelo coração. Mesmo sabendo que ia ser prejudicado, porque terminou... Desses 90, se você fizer uma conta de 90, você tem aí uma média de 700 reais, você tem 56 mil reais com 22%. Você chega a 110 mil reais com os encargos. Então, é a mais que eu tenho, que eu posso... que vou diminuir agora em dezembro, porque não tem mais como aguentar segurar. E aí você tem que começar a ir pela razão dos fatos. E vamos encaminhar... Finalizando essa carta aqui, uma resposta rápida. O senhor, na sua experiência, no seu modo de ver, o senhor crê que Sousa vai ter concurso público? Quando? Vai ter. Quando? Eu estou aguardando. O que é que acontece? Porque eu não realizei outro concurso. Porque a empresa está no direito de recorrer para outra instância, que é a segunda instância, que é a João Pessoa. Se eu, em primeira instância, desmancho, realmente acompanho a decisão judicial, cumpro. Cumpri, eu suspendi. Por que eu não faço outra? Porque a empresa está no seu direito de defesa. A empresa, ela fez, elaborou provas, porque o representante me falou. Elaborei 54 tipos de provas. Contratei pessoas para ficarem 90 dias na cidade de Sousa. Paguei estadia. Paguei a elaboração das provas. Paguei os fiscais para organizar as inscrições. Tive despesa. Quem vai pagar, Jackson? A prefeitura? Se eu fiz na modalidade correta, eu vou pagar essa despesa? Quem vai bancar? O Ministério Público vai bancar a empresa? Então, eu vou aguardar a segunda instância. Aguardando a segunda instância, aí eu tomo a decisão. Mas que eu realizo o concurso na minha gestão, eu realizo. Isso aí já é fato, não tem mais o que a gente argumentar em relação a isso. Porque eu quero fazer de uma forma democrática esse concurso, para que as pessoas possam ter oportunidade. Aquele que votou em André, aquele que não votou. Que poder participar do concurso, como fizemos na gestão de Salomão. Que eu tive o prazer de muitas categorias fazer a portaria de efetividade daquele funcionário. E quero fazer na minha gestão de uma forma transparente e democrática a toda cidade de Sousa. Vamos ao painel. Aí temos, restam ainda 5K, 5 envelopes com 5 nomes de pessoas ou assuntos. Que o prefeito vai pontuar entre 10 ou 0. Aqui nesse quadro, que nota você dá do programa Frente a Frente da TV Diário do Sertão. Mais uma vez, informação que me chega de que a audiência realmente estupenda em toda a Paraíba, em Sousa, cidades circunvizinhas, o que nos engrandece demais. E eu convido a você a estar conosco novamente amanhã no Frente a Frente. Prefeito, 2, 3, 5, 7 ou 9? Número 5, o prefeito vai agora ver o conteúdo do envelope e vai dizer se a nota dele é 10 ou 0 a esse assunto ou pessoa. Prefeito, ele parou, ele viu o nome, parou, refletiu e vai dar a sua opinião agora a respeito dessa carta. Eu vou dar o primeiro 0. Primeiro 0. Mas vou justificar. Eu vou guardar, não fala nada agora, não fala nada agora. Prefeito, deu o primeiro 0, é a carta do número 5, volta para cá. Aqui é um 0, volta para cá, a carta do número 5. Então vamos a mais uma. Essa fica para o final, né? Fica para o final. Tá bom. Ele deu 0, quem será que está ali, hein? Quem será? Vamos saber já já. Agora o negócio desandou aqui, as urnas abriram aqui tudo na forma negativa. Agora, mais um 0, o segundo 0 seguido aqui, na carta de 2, olha, tem certeza? Absoluta. Olha, a opinião aqui é de inteira responsabilidade do prefeito de Sousa. Então, nada a ver com isso. Se ele vai dar 10, vai dar 0, aí é uma questão dele. Vamos, vai voltar para cá para o painel. Pode dar problema. Parece que foi combinado, viu, Jackson? Junto, não? Foi junto. Tem certeza? E aí, prefeito, o senhor pode pensar. Ah, tranquilo. O senhor pode pensar. Não tenho o que pensar, decidido. Tá bom. Então, vamos voltar para cá. Não tem meio termo. Vamos voltar para cá. 3, 7 ou 9? Vamos lá. A carta número 3, vamos ver se é 10 ou 0? 10. Temos aqui um 10, né? Dentre esses 0, temos aqui um 10. Vamos lá. Por que 10 para esse assunto? Veja bem, eu acho que, de uma forma democrática e de consenso, eu sempre me posicionei. Em relação a candidaturas vindoras do nosso grupo, ela vai ser sempre 10. Nosso grupo é um grupo muito grande. Quando ganhamos a prefeitura de Sousa, expandiu mais ainda. Então, existe espaço. Existe espaço. Ele vai dar nota 10 agora para, já deu nota 10, inclusive, para Domiciano Vieira, candidato em 2014. Eu queria que ele ia estar estadual, possivelmente, né? Então, nota 10. Por que, prefeito? Porque, olha, primeiramente, meu cunhado. É o que eu ia falar. Para você que está em casa, que não conhece, é o cunhado do prefeito André. Casado com minha irmã mais nova. Sócio, hoje, dos meus negócios, dos negócios que foram deixados pelo meu pai e pela minha mãe. E muitos pelos meus avós. Então, a candidatura dele é legítima. É legítima. Agora, se eu vou acompanhar ou não, aí é outra história. Porque nós temos compromisso, né? A candidatura dele surgiu, às vezes, muito das vezes, foi pelos amigos. Perfeito. Mas, sem querer interromper, mas já interrompendo, uma candidatura dele, com o seu não acompanhamento, não seria um desgaste para o grupo, não seria um problema para o grupo? Eu tenho muita esperança. Como é que é o relacionamento seu com suas irmãs? Não, tranquilo, normal, sabendo diferenciar dentro do respeito. Mas, ainda, eu tenho uma esperança muito grande do consenso, do melhor nome para a candidatura. O nosso compromisso, reitero, é com o médico doutor Renato Gadelha. É um compromisso que nós assumimos antes mesmo da eleição de 2012. Então, nós temos que ser coerentes. E uma coisa que eu sou, Jackson, é de assumir compromisso e cumprir. Então, nós temos um compromisso com o grupo. Nós temos um compromisso com o Marcondes. Nós temos um compromisso com o Leonardo. Então, o nosso candidato se chama Renato Gadelha. A candidatura do domicílio é legítima, é nota 10. E olha que está tendo aceitação. Muitas das pessoas chegam para mim e avisa que vai votar. Não sou eu que vou impedir um voto a um cunhado e sócio. Então, mas, eu tenho minha pulsão. E essa pulsão já está fechada com o Renato. E Janduí Carneiro, que está sempre em Sousa, sempre prestigiando os seus eventos. Meu amigo, meu amigo particular, me ajudou demais na eleição. Mas ele sabia, desde o início, que nós tínhamos um candidato a estadual. Eu sempre deixei bem claro. Janduí, nós temos, vamos ter sempre um candidato da nossa família a deputado estadual. Até porque é uma cadeira que foi conseguida com muito esforço por mim. E foi conseguida no passado por Leonardo. Agora, se a família achar que tem que votar num candidato de fora para tentar beneficiar o nosso federal Leonardo, aí você será o primeiro. Aí você pode ter certeza que eu serei o primeiro a levantar essa bandeira. Se existir esse entendimento daqui para lá, pode ter certeza que o nosso deputado será Janduí Carneiro. Não está descartado também o prefeito acompanhar a Janduí Carneiro. Não está descartado ainda. Depende do entendimento do deputado Leonardo Gadelho. Porque muitas das vezes acontece dessa forma. O estadual, onde você tem uma base grande, como é Sousa, o Leonardo tem uma base grande, federal. Então, você tem como chegar e fazer como o Hugo fez em Pombal, com o Vericinho. Transferiu 6 mil votos para a esposa de Vericinho. E, em contrapartida, passou 8 mil votos para o Hugo Mota em Pombal e terminou dando a vitória ao Hugo. Porque se nós tivéssemos tirado 4 mil votos a mais na nossa campanha, Leonardo era deputado federal direto. Então, os 4 mil votos fez falta para Leonardo e que podia ter sido, até eu podia ter atrapalhado, né, pensando dessa forma. Então, existem esses pontos que a gente tem que discutir. Mas, hoje... Qual o prazo para se resolver essa questão, André? Olha, nós temos até abril, maio do próximo ano para discutir isso. Até lá o nome vai ser escolhido. É, vai ser escolhido. Prefeito, vamos até o painel, já concluindo, já na fase final, aqui desse quadro, que nota você dá do programa Frente a Frente da TV Diário do Sertão. 7 ou 9? 7. Pode pegar. 7. Vamos ver o conteúdo, ele vê de forma discreta e vai dar a sua nota 10. 10. 10. Ou 0 a esse assunto. Mais um 10. 10. Pois, por quê? Porque o senhor dá a nota 10 a esse assunto aqui. Olha... Antes que o senhor começar, é bom deixar claro que alguns problemas, pode-se dizer, na sua gestão, nasceram aqui. Algumas discussões, algumas denúncias até, nasceram aqui. E, mesmo assim, o senhor vai dar 10? Só por quê, Jâncio? Porque eu fui vereador. E ele vai dar 10 a Câmara Municipal de Souza. Eu fui vereador e eu sei com a força do vereador. É o discurso. É você falar. É você aparecer para a população com fatos. E a Câmara de Sousa tem feito isso. Mas das vezes que precisei da Câmara, das vezes que chamei para o diálogo, das vezes que chamei para conversar, para argumentar, para mostrar qual é o projeto, qual é a história, o que nós queremos, ela sempre correspondeu. Mesmo tendo a minoria lá dentro, mas todos os nossos projetos foram aprovados. Porque chamamos, conversamos e ali nós acordamos. E com certeza sempre vamos ter êxito. O presidente Eduardo Medeiros, fui vereador com ele em 2000, tenho uma amizade estreita, independente de lados políticos diferentes. Fomos vereadores na mesma legislatura. Depois ele ingressou a um partido que eu era presidente, que era o PP, em 2004. E eu tenho um fácil acesso de comunicação junto com o vereador Renato Garajal, que tem também acolhido muito nossos pleitos dentro daquela casa. Temos conversado muito com o vereador Júnior de Nedmar, através do nosso líder Daniel e Lafayette, nossas lideranças ali dentro. Então nós temos... O senhor acabou de dizer que o líder da sua bancada é Daniel Pinto. É Daniel ou Lafayette? Lafayette e Daniel vai ser agora no segundo ano. A gente já está passando todas as informações para Daniel. Então quer dizer, a informação exclusiva nova aqui do programa é de que chega ao fim a liderança do vereador Lafayette Gadeira frente à bancada da situação na Câmara Municipal de Sousa. Em dezembro. Em dezembro. Em dezembro. Estamos chegando ao fim já que estamos já em outubro. A legislatura deve estar início aí no final de novembro, deve estar terminando o prédio do legislativo. Nós já estamos nessa fase de adaptação. Lafayette passa o bastão para Daniel e Daniel assume essa liderança. com certeza dá continuidade a um grande trabalho que o vereador Lafayette tem feito na Câmara de Vereadores. Perfeito. A última carta... A nove. Lembrando que ele tem duas aqui, tem duas cartas aqui, que ele já deu zero. Vamos revelar já já. A cinco e a dois já é zero direto. Ele não quis nem conversar. Foi zero. E vamos agora à última carta antes de ir para as notas zero. A cinco e a... Pode abrir, prefeito? Ah, rapaz. Que é zero, meu amigo. Prefeito. Tem certeza, prefeito? Vitória, tem gente que fala bem. Tem gente que fala bem. São poucos. O senhor vai correr o risco e dá zero a essa pessoa aqui, que tem pessoas que falam bem. São poucas. Tá. Então, tudo bem. Vamos aqui. Já agora temos... Finalizamos o nosso quadro. Temos três cartas, três envelopes com notas zero. Temos dois, cinco e nove. Vamos começar por qual? Para finalizar o quadro, que vota você dá. Vamos pela ordem crescente. Número dois. O senhor lembra de quem deu... Lembra de quem deu zero. Lembra de quem deu zero no envelope dois. Por que zero? Olha, essa aqui é uma figura nível estadual. Uma figura que foi muito bem votada na última eleição. Que é uma liderança política em contexto, já a nível de Estado. É a nível de Estado. Mas o prefeito deu zero. Vai dizer por quê? Olha, com o discurso de mudança, com o discurso de Salvador, terminou, termina perseguindo, não levando a expectativa aos paraibanos. E como deputado, eu acompanhei o desmantê-lo no início da gestão. Ele é ex-deputado e, pelo que disse, que falou de mudança, venceu uma eleição. Venceu a eleição. Pode ser. Tinha um discurso diferente na Câmara de Vereadores. Teve um discurso diferente na Assembleia Legislativa. Teve uma postura diferente como executivo. E quando recebeu aquele poder maior, que era o governo do Estado, se transformou. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso são os amigos dele que fizeram ele chegar onde chegou. Você disse como Luciano Agra, como Nonato Bandeira, de pessoas que faziam parte da cúpula pensante de fazer Ricardo Coutinho. Ele dá nota zero para o governador da Paraíba, Ricardo Coutinho. Prefeito de Sousa dá nota zero nesse momento. Aí você traz para Sousa. Isso eu não vou falar em perseguição, professor. Eu não vou falar nas... Aconteceu a perseguição, professor? Perseguição. Ainda existe. 33 mil funcionários demitidos de uma hora para outra no início da sua gestão. Perseguiu os empresários recentemente com a questão do TEF, exigindo o cartão. A nota fiscal, a perseguição ao fisco, a perseguição aos agentes penitenciários, a polícia, onde ele chegar a dar R$ 150 por mês para alimentação ao policial. Aí você aumenta o da criminalidade no nosso Estado. A terceirização da saúde, que é a maior lavagem de dinheiro. E agora, recentemente, houve um bloqueio nas contas da Cruz Vermelha, a empresa que hoje terceiriza boa parte da saúde. E como vice-presidente da Comissão de Saúde na Assembleia, eu tive informações privilegiadas de que o hospital de trauma, para você ter uma ideia, Jacques e a todos que nos assistem, ele operava uma média de R$ 5 milhões por mês. Era o custo do hospital de trauma em João Pessoa. Com a terceirização, hoje ele repassa R$ 13 milhões para a Cruz Vermelha, para administrar o mesmo hospital que era custeado com R$ 5 milhões. E olha que o hospital diminuiu. Diminuiu a quantidade de pessoas pelos corredores. Por quê? Porque ele colocou em outros hospitais municipais, na época, com parceria com a prefeitura, e estaduais. E Campina Grande foi construída e inaugurada. Então, o paciente que ia de Sousa para o hospital de João Pessoa, ele ficou em Campina. Então, esvaziou João Pessoa. Quando ele esvazia João Pessoa, diminuiu o custo operacional. E lá, praticamente, triplicou o custo. E, em relação a Sousa, o governador, fez uma campanha acirrada, uma campanha declarada, uma campanha onde inaugurou a Estrada da Produção por três vezes. Fez mais de nove comícios em Sousa. Assinou a ordem de serviço de mais de 12 ruas de pavimentação. Segundo na campanha, era a ordem de serviço, que depois mostrou que não era. Fez convênio com Sousa para fazer o mercado. E depois negou a prorrogação do convênio. Está aí a prefeitura inada e plena com o Estado. Porque eu não devolvi o dinheiro no mercado, nem vou devolver, enquanto ele não me deu um não. Só em negativar, ele está me dando um não. Mas eu quero um não, por escrito, para me mostrar ao povo de Sousa, que ele está negando o dinheiro ao mercado. Depois, prometeu o asfaltamento do alto cruzeiro, do Jardim Brasília. Enfim, para Sousa, zero. Assinou uma ordem de serviço para o Estado Marisão, que até então não mostrou ainda a sua cara. Há três anos de governo, entregou as casas no mutirão do projeto Maris. Há três anos, não consegue concluir as torres da igreja. Então, as vasos de Sousa não funcionam. Pelo contrário, tem problemas. Então, é zero. E, recentemente, a ESA deu uma nota técnica que não pode liberar água de Buquerão para Sousa. Bem recém, essa notícia realmente foi negada a vinda de seis milhões de metros cúbicos. Dá por parte do governo do Estado. O governo federal é quem decide. Ela escutou o Estado. E, Ricardo Coutinho... Você acha que foi tendenciosa essa palavra do Estado em relação a essa água, a liberação? Cadê as lideranças que fazem parte desse governo do Estado para defender essa cidade, que hoje morre de sede? Então, se eu sou governo, se é o meu governador, eu chego lá e digo, olha, eu preciso dessa água, governador. E ele dá as costas a mim? Ele está dando as costas ao povo de Sousa. E eu fiz isso. Eu marquei uma audiência já faz 30 dias para falar sobre isso. Nem resposta, Jacos. Eu tive. E olha que eu fiz o pedido em conjunto com o deputado federal, Leonardo Gadelha. E eu não tive resposta em relação, pelo menos, para ele receber. Para eu dizer que Engenheiro Avidos tem 37 milhões, que eu preciso de seis para salvar a Sousa, e que não vai faltar água em Cajazeiras. Aí, quando a ANA, a Agência Nacional de Água, pergunta ao governo do Estado, ao governo do Estado disse que não pode dar, aí o governador, mais uma vez, dá as costas para a Sousa. E que Sousa vai ficar sabendo disso. A população de Sousa e de São Gonçalves precisa saber que Ricardo Coutinho negou a água de Cajazeiras para Sousa. Que ele deu uma nota técnica no seu órgão, negando a água. E isso nós vamos mostrar. Por isso, ele é zero. Nota zero, né? Zero. Para o governador Ricardo Coutinho, segundo o prefeito de Sousa, André Gadelha. André, temos as duas últimas. Vamos seguir. A cinco. O senhor, se não lembrar, eu vou mostrar. Ah, lembro sim. Lembra, hein? Lembra. Olha, esse cidadão aqui, ele foi votado em Sousa, ele representa Sousa, e mesmo assim o senhor deu nota zero. Por quê? Primeiro ato. Agora nessa questão da água. Não foi defender Sousa. Ficou calado. O que é que impede esse rapaz de chegar e falar grosso numa tribuna que tem força na Paraíba? Ele deu nota zero para o primeiro legítimo dele, o deputado Lindolfo Pires. O prefeito de Sousa deu nota zero a Lindolfo. Por que, prefeito? Se você for pegar a história do deputado, vitorioso em eleições do que disputou, das vezes que perdeu, aderiu rapidamente para outra gestão, para poder assumir a Assembleia. Recentemente, falou em sair do partido para ir para o partido de Cássio Cunha Lima, que hoje se comenta como favorito para as eleições vindouras. E na hora da filiação não vai, porque ele não tem a segurança da vitória de Cássio e não quer perder os empregos e as benéficas do governo do Estado. Então, quando você se refere à política, ele pode ser articulador, vitorioso nas eleições. Mas quando se faz em política, não tem posição para defender essa cidade. Tem medo, tem rabo preso. Porque o que aconteceu com o Sousa, agora, recentemente, com o governo do Estado, é lamentável de você ficar calado. O que está acontecendo com o mercado central, que eu estou construindo com recurso próprio, é lamentável que ele não vá lá liberar 500 mil reais. O senhor sentaria à mesa com ele para discutir projetos para o Sousa? Toda hora. Quando eu sento com um adversário político, eu hoje, vestido como prefeito, eu tenho que deixar as minhas diferenças políticas lá fora. Como eu quero sentar com o governador, que já procurei, já oficializei, mais de cinco pedidos, de uma audiência institucional. Não é uma audiência de André Gadelha, não. É uma audiência de um prefeito importante, de uma cidade importante. E você não ter a humildade de receber um prefeito para contar suas lamentações, seus problemas que estão acontecendo na parceria com o Estado. É muito pequeno, Jackson. É muito pequeno que um deputado, como de vários mandatos, foi líder do governo, eu era líder da oposição, de você não discutir as benéficas para a Sousa, de aproveitar um governo que visitou Sousa 90 dias na campanha, e agora você dá as costas a Sousa, então é zero. Ele pode ser dez em ganhar a eleição, de saber articular, de um lado é líder de Roberto Paulino na época, depois foi ser líder de Castro Cunha Lima, enfim, sabe pular de galho em galho. Pode ser dez para sobrevivência política dele. Agora, como político, defensor dessa cidade aqui, é zero. Nota zero, então, dada pelo prefeito de Sousa, André Gadelha, ao deputado Lindolfo Pires, que é primo legítimo dele também, deputado, representa essa cidade na Assembleia Legislativa em João Pessoa. Vamos agora à última carta, desde já agradecendo a sua audiência, vamos agora à última carta, a última envelope, melhor dizendo, envelope número nove, em que o prefeito deve lembrar, eu achei que ele não esqueceu desse nome. Eu tinha esquecido, mas você me lembrou. Prefeito, esse nome foi muito bem votado e derrotou o senhor, nas urnas, em uma eleição. Agora, por que o senhor dá zero e como é que o senhor reavalia aquele momento em que ele o derrotou na urna? Eu não vejo que ele me derrotou, eu nunca senti isso. Não é esse o sentimento? Não, não era. É um sentimento que qualquer um que fosse, que conseguisse ser escolhido dentro de um grupo, seria vencedor. Seria vencedor. Por quê? Porque, na época, quem tinha voto para disputar, não podia disputar. Porque nós sabemos que era o ex-prefeito de uma estrela. E ele não conseguiu ser elegível e, por isso, conseguiu ocupar o espaço na hora certa. Prefeito de Souza, dá nota zero ao ex-prefeito Fábio Tayroni. Pode prosseguir, prefeito, com a sua palavra. E o sentimento de Salvador, de empresário bem-sucedido, de que ia fazer diferente, fez tudo discurso diferente do que foi feito nas suas quatro anos de gestão. Souza ocupa a posição 193, 195 dos 223 municípios com a pior saúde de Souza. Isso foi o governo dele. Péssimo, zero saúde. Souza é a cidade dos 223 do Estado que menos recebeu recursos federais. Zero. Em março, eu chego no Ministério da Saúde em busca de ambulâncias novas e consegui, tá aí as duas, novas, zero. Chego lá, André Bonifácio, diretor, depois de um ministro, tem duas pessoas e ele. É o representante das cidades para receber as lideranças municipais. André Bonifácio pergunta se o prefeito de Souza ainda é Salomão. e eu me espanto, Jackson, e tenho como provar isso. Aí eu achei que era brincadeira. Aí fiquei de sorriso. Aí ele disse, prefeito, eu vou puxar aqui as pendências que existem na saúde. Tirou as pendências e fez... E a secretária Aline? Olha só, André, deixa eu... Deixa eu lhe colocar aqui, eu não estou entendendo. Salomão e Aline foram prefeitos e secretários até 2008. Aí quando ele mostra no cadastro, no rodapé de todos os papéis do Ministério da Saúde, tem o nome de Salomão ainda como prefeito. Significa... Aqui o senhor atribuiu isso. Ora, irresponsabilidade. Nem mudar o nome no sistema de saúde. Quer dizer, não foram o Ministério da Saúde. Conseguiram conseguir o recurso da UPA através do computador mesmo. Abriu hoje para... O governo federal está abrindo para instalar a construção de UPA. Pô, 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 preencha o... Faz o pedido, a intenção, o Ministério da Saúde é cá e você começa a construir. E aí constrói aquele elefante branco. Ele, em entrevista recente, disse que teriam pago para pessoas pisarem no teto da UPA. Ah, é brincadeira. Acho que a gente tem que levar as coisas a sério. E Sousa sabe disso. Isso é brincadeira desse cidadão. Não brincou o governo todo. Não morou na cidade. Quando via, gostava de brincadeiras. Que toda cidade de Sousa sabe. Não conviveu com a vida social da cidade. Sua esposa nunca morou na cidade. Então, fez negócio durante os quatro anos. E isso se chama o aborto da política. Você tem um aborto. Pô, deu. E aí não dá mais fruto. Porque eu não soube plantar. Porque eu fui vereador. Eu fui vice-prefeito. Fui candidato a prefeito. Fui deputado eleito. E prefeito eleito. Então, na minha... Vamos dizer, no primeiro tropeço que dei em 2008, eu podia ter encerrado. Mas continuei porque gosto de fazer política. Eu não faço política por dinheiro. Eu não faço política para ganhar dinheiro. Diferente do que foi feito na gestão passada. Fizeram gestão de ganhar dinheiro. Terceirização da saúde com a roupa. Escândalo. Médico que ganhava 80 mil, faturando 200 mil. Mais de 10 mil fichas sem assinatura de ninguém. Os recursos federais que tem na cidade de Sousa é o Canal do Estreito, que foi R$ 8 milhões tirado pela Caixa Econômica e que não foi bem utilizado. Está aí. O Canal do Estreito recebendo esgoto ainda. Outro dinheiro que recebeu de federal foi a UPA. Está aí. O Ministério Público Federal deu 90 dias para a empresa consertar os defeitos que foram levantados pela nossa auditoria. Está aí para a Sousa ver. No FNDE, no FNE, tem uma creche no Angilim que foi construída e que ela não recebe. O FNE não recebe. Mesmo eu assumindo o término da construção com recursos próprios do município, o FNE não aceita porque a construção foi mal feita e fora dos padrões. Então, nos quatro anos do governo passado, atrapalhou o desenvolvimento de Sousa. Sousa não cresceu, Jackson. Não cresceu. Isso eu confesso em números. Eu mostro em números. Agora, quem vai me dar respaldo do que eu estou dizendo hoje é quando eu terminou o primeiro ano de governo e quando eu for avaliado pelos índices do Ministério da Saúde, eu for avaliado pelos índices da Educação, pela Secretaria do Ministério da Secretaria Social. Então, isso aí eu vou ser julgado. Porque eu vou mostrar comparativo. Porque não adianta eu chegar aqui e dizer, Jackson, a minha farmácia básica hoje atende 14 mil pessoas por mês. Na gestão passada, era 8. Eu chegar e dizer, Jackson, os meus laboratórios fazem 60 mil exames laboratoriais por mês. Na gestão passada, era 22. Eu chegar e dizer, eu tenho uma média de exames, de consultas médicas, de consultas com enfermeiro, com os agentes de saúde. Uma média padrão de 700 por cada posto de saúde. A dele era 150. Então, não adianta eu estar dizendo esses números a você sem a comprovação do Ministério da Saúde. Mas ele disse em entrevista que ensinou a prefeitura de Sousa a pagar em dia. O senhor copiou isso dele e como é que acontece isso? Eu nunca fui prefeito, Jackson. Então, eu acho que tudo que eu comprei em Sousa, eu paguei. Então, tudo que eu comprei em Sousa, eu pago. Então, não ia ser diferente na prefeitura. Agora, ele não pagou. Eu ia perguntar, seria um recado? Ele não pagou. Ele não pagou, é tanto que eu entrei com um processo de improbidade administrativa. Por quê? Dois processos. Primeiro, como é que eu assumo a prefeitura e não consigo tirar a CND do INSS? Se ele tivesse pago, minha cerdão estava em dia. Então, eu assumi 17 milhões do INSS da gestão passada. Então, ele não pagou. Isso aí já está declarado. Dos 17 milhões que eu levantei, o INSS me veio cobrar de 2009, 3 milhões. E vai chegar aos 17. 2009 foi 3 milhões. Eu negociei. Os 17 milhões eu sei antecipadamente, pelo levantamento que eu fiz em cima da GFIP que eu tenho na prefeitura. Então, eu sei que no final dos meus 4 anos, o INSS vem buscar os 17 milhões. Os 3 eu já assumi. Já entrei com um processo de improbidade administrativa, porque é a própria ação indébita. Ele desconta de você funcionário, mas não recolhe lá. Depois, recentemente, eu fiz a licitação e vendi as contas da prefeitura e o Banco Bradesco ganhou a licitação. 1 milhão e 400 mil reais. O que é que acontece? Bradesco ganhou a licitação. Quando vai pagar a prefeitura, aí faz, opa, a prefeitura me deve 223 mil reais. Aí, eu fui para o gerente e disse como é que a prefeitura lhe deve? Porque tudo que é para ser repassado para o banco, que são os consignados, eu repasso. Tanto para o Banco do Brasil, como passo para o Bradesco, como passo para o Itaú, como passo para o Santander, porque existe a portabilidade dos funcionários. E naquele momento, tinha funcionário para todos os bancos. E todas as minhas contas, que eu desconto, eu repasso. Tem 223 mil reais que a prefeitura deve. Eu me prove. O banco me dá, mês a mês, de cada ano, que tinha os consignados para ser repassado dos funcionários que a prefeitura não repassou. Quer dizer que o senhor traz a informação de que a prefeitura de SUS, entre 2009 e 2012, deixou de repassar dividendos aos bancos relativos a empréstimos consignados. 223 mil reais. Fiz um acordo com o banco, tirou o juros e correção e pagamos 113 mil reais. Está pago. Paguei o que ele deixou. Depois, chega um aviso que a prefeitura terá as contas bloqueadas. Terão todas as contas bloqueadas. porque não pagou precatórios. Corro para João Pessoa. Chego para o doutor Carlos Eduardo Lisboa, Tribunal de Justiça. Doutor, estou aqui como prefeito de Sousa. Recebi a notícia não oficial que o senhor ia bloquear mais de um milhão de reais nas minhas contas. Se o senhor fizer isso, eu já vim antecipadamente entregar a chave da prefeitura ao senhor, porque eu não vou mais administrá-la. Porque eu não tenho mais como, eu não tenho como conduzir a prefeitura acabado de receber um endividamento altíssimo. E agora, se eu tirar um milhão de reais de precatórios de quatro anos atrás, o senhor é para ter bloqueado há quatro anos atrás. Não era agora, não. E o acordo, quem fez, não fui eu. E pedi para fazer um novo acordo com os precatórios. Ele não aceitou. E eu assumi o compromisso de todo mês pagar o que é de minha obrigação, da minha gestão e um pouco a mais referente à gestão passada. Vou lhe dizer, vou mostrar os números. O ano de 2011 e 2012, de 24 meses de precatório, ele deve 18. Então, ele não pagou. Não pagou. Ele está ensinando isso para mim? Esse é o ensinamento que ele deixa para a gestão? Ora, os números estão aí. Não é invenção minha, não. Depois, eu recebo com 17 dias de governo, 17 dias de governo, recebo energia no prédio da prefeitura e me dando um prazo de 48 horas porque eu ia cortar a minha energia. Como é que eu cheguei para a Helena e Alexandre? Eu disse, como é que vocês vão cortar a minha energia se eu estou com 17 dias de uso? Não sei nem onde estão os prédios da prefeitura. Até brinquei. Ele disse, não é porque deixar da gestão passada novembro e dezembro. Novembro e dezembro porque você não cortou em dezembro o referente da mesa de novembro. Porque na casa do cidadão dá 10 dias no máximo já chega lá o aviso. Porque você não cortou e agora com 17 dias vem cortar novembro e dezembro minha. Já quer começar o governo brigando comigo? Aí, o que é que eu fiz? Paguei novembro e dezembro. Paguei novembro e dezembro para não cortar e aí começamos a negociar. Por quê? Porque tem um contrato na prefeitura assinado pelo ex-gestor assumindo uma dívida de 8 milhões e 900 mil reais com a Energiza. E esse processo, Jacos, e a todos que nos assistem, Salomão ganhou na justiça na primeira instância como essa dívida não existia. E ele ressuscitou uma conta perdida como é que cabe na cabeça de quem você tem uma conta que você ganha na justiça você ressuscita a conta para pagar. Em que mês? Sabe em que mês ele teria ressuscitado? 10 de julho. Está o contrato assinado por ele. Agora ele foi tão maldoso tão maldoso que eu tenho certeza que isso foi pensado que ele não mandou o reconhecimento da dívida para a Câmara de Vereadores. Se não tem a aprovação e a comprovação do Legislativo o Executivo não pode assumir dívida. Então, para mim, a conta não existe. o contrato não será paga. Não será paga. Agora, não porque eu sou o mau pagador, não. Porque eu estou indo como se deve seguir. Como é que eu vou pagar uma conta que eu não devo? E está na justiça. Está na justiça. Contratei um escritório, está na justiça e vou ganhar. E esse documento está assinado. Então, como é que você pode dizer que ensinou? Isso é apenas um detalhe que eu estou falando da gestão passada. Porque não adianta falar em coisas ruins. A gente tem que falar em coisas boas. Mas como? Tive que pontuar e a gente, às vezes, tem que falar a verdade porque muitas das vezes as pessoas não sabem e, às vezes, ficam sendo enganados, ficam procurando se enganar com essa gestão passada e, na realidade, não foi esse conto de falas. Pelo contrário, endividou o município e atrasou a cidade de Sousa. Ok. Conversamos aqui. Foi um pouco mais longo já que foram tantos assuntos, prefeito, aqui tratados. Eu quero agradecer a sua participação. A gentileza de ter vindo aqui e conversado conosco nesse programa de estreia frente a frente na TV Diário do Sertão. Deixo agora o espaço necessário para que se possa se despedir dos ouvintes. Terminamos nem falando dos projetos que temos para Sousa. Eu vou ser rápido. Temos outros já está puxando a orelha ali, mas nós temos 46 grandes projetos para a cidade de Sousa já com documentos, com planilhas, com plantas, com todo vestidinho. Inclusive, já cadastrado alguns no SICONVE, que é o sistema que cadastra nossos convênios. Na hora que já temos obras já em andamento. e vamos em outra oportunidade com certeza, Jacos, poder falar um pouco mais da nossa administração, do que nós queremos fazer para o Sousa. E eu só tenho a agradecer a você por ter me escolhido para fazer esse programa junto com você. Essa estreia. Verdade. Espero que tenha trago audiência para o seu futuro e lhe parabenizar pela postura, parabenizar pelo estilo do programa, parabenizar a Peterson e a toda a sua equipe que acreditaram em Sousa. E que com certeza isso aqui, essa empresa, a TV Diário do Sertão, vai trazer bons frutos para a cidade de Sousa. A gente poder estar discutindo aquelas pessoas que estão agora deixando de assistir a novela para poder estar assistindo a nossa entrevista, de poder opinar pela internet, de poder escutar realmente pessoas políticas, pessoas da sociedade, pessoas da vida empresarial. Enfim, parabéns à Diário do Sertão por essa inovação. Parabéns a você, Jacques, parabéns a toda a produção do programa. Para mim, é uma alegria de estar aqui. Eu só tenho a agradecer a vocês e agradecer ao povo de Sousa por essa confiança que dá ao nosso governo e à minha pessoa de poder administrar essa cidade tão linda, tão importante e tão pujante do estado da Paraíba. Obrigado, André. Nós também agradecemos a você, internauta, que esteve conosco nesse programa de estreia aqui na TV Diário do Sertão, programa Frente a Frente. Lembrando que amanhã estaremos de volta aqui no programa com mais, com o segundo programa, né, dessa temporada. Entrevistaremos amanhã o professor Bosquinho, João Bosco, lá do Colégio Monteiro Lobato, vai estar conosco aqui participando do programa Frente a Frente. Quero agradecer a toda a equipe do Diário do Sertão que esteve conosco, trabalhou o dia inteiro para colocar essa TV no ar hoje, alguns percalços, mas colocamos no ar. Agradecer a técnica aqui em Sousa, lá de Cajazeiras. Agradecer as quase 3.500 pessoas que estiveram conosco e que estão ainda conosco nos acompanhando. Obrigado a vocês. É por vocês que fazemos essa TV, que fazemos esse sonho se tornar realidade. Era um sonho trazer a TV para a Sousa. Já é real. Já temos o estúdio, já levamos as imagens de Sousa para o mundo inteiro, geradas a partir do estúdio em Sousa. Isso para nós, com certeza, é a missão cumprida, é a realização de um sonho. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, pela sua sintonia. amanhã de volta com o Frente a Frente aqui na TV Diário do Sertão. Até lá. E aí Frente a Frente a Frente a Frente.